Já vejo o reto, uma brisa leve, nova energia Ela é tão suave, vem lá da origem, minha estrelógia Hoje consigo de uma voz serena, sempre a me embalar Mas que felicidade, mal começo o dia, me ponho a cantar É a fase do amor, o rescate, os racionais vieram nos buscar O passaporte é o livro, minha gente, vamos nessa, é só se imunizar Oh meus irmãos, que espetáculo lá no céu, nunca vi tão lindo Anunciando os cometas, os planetas, que eles já estão vindo Mas eles estão chegando, trazendo harmonia Mas eles estão chegando e eu já estou chorando de tanta alegria Mas eles estão chegando, com a paz divina verdadeira Os pavos se amando e achando no universo uma só bandeira Vieram nos salvar, é só se imunizar Vieram resgatar, é só se imunizar É hora de voltar, agora sou feliz É hora de voltar, encontrei minha raiva A humanidade noite e dia agradecendo com as mais belas festas O rei dos reis, o rei dos reis, veio lá do alto pra reger a orquestra O nome dele tão sagrado o mundo inteiro vai reconhecer É o mais amado, bem-aventurado, MJC O nome dele tão sagrado o mundo inteiro vai reconhecer É o mais amado, bem-aventurado, MJC A natureza agora harmonizando Pois no espaço eterno a luz já brilha Os habitantes se materializando Uma só família No firmamento sonhos e melodias Os seres puros iluminando os céus Que linda orquestra, mas que sinfonia Na arpa adorada toca pai Manuel E toca pai Manuel Mas eles tão chegando Trazendo harmonia Mas eles tão chegando E eu já estou chorando de tanta alegria Mas eles tão chegando Com a paz divina verdadeira Os povos se abrindo E achando no universo uma só bandeira Vieram nos salvar É só se nos usar Vieram resgatar É só se nos usar É hora de voltar Agora sou feliz É hora de voltar Encontrei minha mãe Ó meus irmãos Que espetáculo lá no céu Nunca vi tão lindo Anunciando os cometas Os planetas Que eles já estão vindo Ó meus irmãos Que espetáculo lá no céu Nunca vi tão lindo Anunciando os cometas Os planetas Que eles já estão vindo Um, que eles estão vindo Que eles já estão vindo E aí